salve salve rapaziada começando mais um vídeo aqui e hoje eu vim aqui dar uma atualizada na criação e falar um pouco a respeito sobre como começar uma criação de porquinhos da índia né muita gente tem dúvidas de como começar uma criação mas antes eu quero pedir para vocês deixar o like se inscrever no canal comentar compartilhar e seguir o instagram do canal e caso vocês tenham interesse de seguir meu instagram pessoal está passando também na tela tá na descrição desse vídeo beleza bom antes de vocês começarem uma criação vocês têm que pesquisar aí se vale a pena realmente ter uma criação de porquinhos da índia porque às vezes muita gente quer ter uma criação só por ter e vocês vão ter gasto né procure saber aí na cidade que vocês moram se realmente vale a pena investir nesses animais beleza depois que vocês verem que dá lucro porquinhos da índia na sua cidade procure saber aí qual raça vocês querem começar a criação porque tem várias raças de porquinhos da índia e cada raça tem um preço beleza bom eu crio duas raças aqui como vocês sabem né eu crio a abissínio e a inglês são as raças mais comuns que se vendem em qualquer lugar são raças mais baratas de preço tá então vocês vão procurar aí qual raça vocês querem começar porque tem vários tipos de raça e cada raça tem um valor beleza procurando isso você tem que fazer tem um local para poder criar seus animais tendo local para vocês criarem pronto já tem o local já tem a raça sabe que vem daí na sua cidade você tem que procurar agora é o criador para você estar comprando esses animais então procure saber aí no local onde você mora um criador que vende esses animais eu recomendo vocês comprarem esses animais com a partir de seus três meses de vida tá porque se vocês comprarem no pet shop às vezes lá tá vendendo porquinhos de índia mas são porquinhos ainda um pouco mais velhos ou porquinhos da índia que é os criadores vendem sabendo que não vai reproduzir ou algo do tipo então recomendo vocês procurar diretamente de um criador beleza é a partir de seus quatro meses eles já podem estar reproduzindo tipo vocês começam a criar eles com seus três meses porque só assim eles vão se acostumar e no local que vocês vão estar colocando e com a partir de seus quatro meses vocês coloca para reproduzir é recomendo vocês começarem uma criação aí com a partir de de seus suas três fêmeas e um macho caso vocês queira botar para reproduzir para começar a vender recomendo vocês aí criar três fêmeas e um macho comece assim do zero mesmo porque logo logo vocês vão ter resultado porquinhos de índia começa a reproduzir logo cedo e a gestação dos porquinhos de índia são a partir dos dois meses e eles podem estar reproduzindo de um a quatro filhotes tá então são animais que reproduzem muito rápido e são os animais que vão dar lucro rápido a partir dos seus um mês de vida você já pode estar tirando para vender os filhotes tá então são animais que procria rápido e são muito bom de vocês estarem vendendo no caso aí na sua cidade seja muito fácil de vender porque também não adianta vocês querem uma criação de porquinhos de índia se vocês não tiverem comprador certo para poder estar vendendo então antes de vocês começarem a criação procure saber um pouco se vale realmente a pena começar a criação porque às vezes tem muita gente que gosta e quer ter um porquinho daí então recomendo vocês terem apenas um para estimação né ou dois tipo duas fêmeas ou dois machos para pet mesmo porque se vocês colocarem um casal junto eles vão reproduzir então quem quiser para ter uma criação para ter lucro esse é o vídeo para vocês então para quem não quer recomendo ter apenas um pouquinho da índia ou dois tipo e de preferência do mesmo sexo para não tá reproduzindo beleza então é isso rapaziada espero que vocês tenham gostado desse vídeo é um vídeo simples e rápido aqui que eu queria dar para mostrar para vocês eu comecei com poucos porquinhos da índia não foi logo de uma ruma e hoje vocês podem reparar eu tenho bastante porquinhos da índia né fora os que eu já vendi fora porque eu também não tô colocando para reproduzir né tem bastante porquinhos aí pode reparar e eu queria dar uma diminuída mas ao mesmo tempo às vezes eu encontro um comprador outro aí eu vendo são os animais que tipo não são tão difíceis de vender dependendo aí do local que vocês moram porque se vocês moram perto de um pet shop ou agropecuária coisas de animais vocês vão vender muito rápido esses animais beleza então procure saber aí bem direitinho se vale a pena no lugar que você mora para começar uma criação para poder ter lucro deles né então procure antes saber direitinho para depois não quebrarem a cara aí e querer ter um que não arruma e não poder tá vendendo porque também já fiz isso eu já teve vários porquinhos ainda já teve mais do que esses para que acompanhe o canal aí e já tive várias dores de cabeça já pensei em desistir várias vezes da criação aí em vez de quando eu arrumo um comprador outro por isso que eu ainda não desisti de vez e também quem tiver interessado em comprar porquinhos ainda diretamente da minha mão é só entrar em contato comigo aí pelo xagrã beleza eu sou de alagoas moro perto da cidade de belo monte então eu só posso vender entre belo monte e porto da folha que é sergipe esses são os lugares que eu consigo entregar beleza então caso vocês morrem perto dessas duas cidades que é belo monte alagoas ou porto da folha sergipe é só entrar em contato comigo que a gente negocia conversa direitinho eu vou entregar aí nessas duas cidades então é isso rapaziada até o próximo vídeo falou e tchau tchau